Agora pra encerrar, a gente vai te contar a história dessa menina que tá aparecendo, a Carol. Ela tem 12 anos recém-completados e ela é a prova de que quem quer ajudar, dá um jeito. Essa é a Carol. Ela acabou de completar 12 anos e sabe qual foi o presente de aniversário que ela pediu? Alimentos para doar a famílias carentes de Pinheiro, cidade que ela mora. O resultado está aí. 350 quilos arrecadados em 1 hora e 20. Quando eu percebi que tem muita gente passando dificuldade e eu percebi que eu já tinha muita coisa pra agradecer e não precisava receber uma coisa assim, festa, aniversário. Eu queria ajudar o próximo e eu tive o apoio da família, do clube. A arrecadação começou na porta de casa mesmo. Com o apoio dos pais e amigos, tudo foi organizado. Não teve festa, mas quem deixava o alimento levava um pote de bolo como lembrança. E já tem gente querendo repetir esse modelo de aniversário, viu? Exatamente. Quando ele viu a repercussão que isso causou, quantas pessoas. Ele falou assim, mãe, no meu aniversário de 8 anos, eu já sei, eu quero fazer igual a Carol. Essa vontade de ajudar da Carol faz parte da educação dela e é incentivada no clube que a menina participa da igreja. A gente às vezes acha que é pouco o que faz, mas essa é uma sementinha que cresce no coração deles e que desenvolve mesmo esse amor ao próximo. Essa Carol é um orgulho só. Pensa o coração grato dos pais. A Carol, ela é nossa filha do coração, né? E a gente sempre, assim, tem ela como um presente de Deus na nossa vida. Mas ela sempre teve dentro dela essa coisa do ajudar. Eu acho que, em casa, ela sempre receber apoio, então eu acho que reflete no dia a dia dela. Aos poucos, o presente de aniversário de 12 anos da Carol vai se concretizando e virando realidade na vida de famílias carentes aqui de Pinheiros. Essa aqui é a primeira cesta básica que está sendo entregue, de pelo menos outras 30 que ainda chegarão nos próximos dias. Eu como mãe, eu me acho a atitude dela muito bonita. Eu fico muito feliz. Eu fico feliz pela cesta que eu ganhei, mas mais feliz pela atitude dela. Para mim é muito grande, muita felicidade. A arrecadação vai continuar acontecendo e as entregas também. Essas doações, elas vão ser divididas em cestas básicas e entregues a famílias carentes do município de Pinheiros. Ah, espero que as pessoas fiquem felizes, como eu estou feliz. Eu quero ajudar as pessoas.